Estamos de volta com o Vale Urgente, 12 de outubro, dia das crianças. E olha, quem não é criança hoje, né? Até eu fiz questão de mostrar aqui qual vai ser a atração da Solange Moraes daqui a pouco no Falando Nisso. Quem é? Vamos lá, falei igual ao Dr. Juan agora. Olha eles aí, quem é? Quem é? Patati e Patatá! Essa galera veio hoje a brilhantar aqui o programa da Solange Moraes. Olha, eu tenho um filho, chama-se Arthur e a Larissa, são apaixonados com os cursos. Então, Arthur, Larissa. E vocês vão estar hoje no programa da Solange Moraes daqui a pouco brincando com a criança. Agora ajeitar o assunto. E seramos todos vocês. E daqui a pouquinho também lá no Circo Máximos. Olha, tá no Circo Máximos também. Sim, daqui a pouquinho. São três sessões. Pois não. 16, 18 e 23. Tá, todo mundo convidado. Pedrão, só a música para eles saírem aqui. Abraço, Patati e Patatá! Obrigado vocês aí pelo carinho. Daqui a pouco, Patati e Patatá vai estar no programa da Solange Moraes ao vivo. Muitas brincadeiras, conversando com a criançada. E a gente fez isso hoje porque o nosso programa é de trazer as notícias que não agradam muito. Porque não dá uma quebrada nesse clima. Foi por isso que a gente apresentou eles aqui. Rapidinho agora, só para a gente acelerar. Hoje, 12 de outubro, a nossa equipe foi conferir no Parque da Cidade como foi a festa. Vem para cá. E a nossa repórter, ela, Débora Carvalho. Conta para a gente, Débora, com imagens de Ismael Rocha e a Débora Carvalho. Fizeram um trabalho fantástico. Parque da Cidade em São José dos Campos. Como é que estão as coisas aí? Ser criança é brincar, não ver a hora passar. E para isso, qualquer lugar pode dar espaço para diversão. No colo do pai, com os irmãos e até tentando se equilibrar no slackline. Ela é muito bamba, ela é solta. E a gente pode brincar, pular, se equilibrar, fazer as coisas. E o pai acaba se divertindo também, junto com a criança? O pai vem, acompanha, né? E à medida do possível, a gente tenta participar também. E é gostoso acompanhar a filha, estar junto sempre, em todo momento? Ah, com certeza. Você vê o sorriso da criança, é a melhor coisa que tem. Mas o papai não queria, só queria ficar no videogame. Ah, estava querendo brincar também o papai. Tônia, aqui no Parque da Cidade em São José dos Campos, algumas famílias aproveitaram o feriado, o dia das crianças, e vieram para cá. Trouxeram os filhos, os sobrinhos, se divertiram. Algumas também aproveitaram para fazer o piquenique. E muitos adultos também não deixaram a data de lado, não. Aproveitaram para relembrar a velha infância. Que todo mundo tem uma criança dentro de você, né? Só falta despertar no dia 12, não é? Eu acho isso. Vocês vieram para cá, piquenique, brincadeira? É, piquenique, brincadeira, tem bola. Deixar de ser criança, então jamais? Jamais. A polícia militar também estava lá, fazendo trabalho preventivo no parque. Tudo para trazer segurança, para que as crianças possam desfrutar bastante do dia delas. Este grupo não perdeu tempo. Desde cedo, os pequenos estão aqui. E ficar molhado desse jeito faz parte da brincadeira. A gente veio para o parque para se divertir um pouco, aí a gente está brincando de guerra de bexiga e a gente comeu bastante e agora a gente vai brincar. O que é mais legal de ser criança? Ganhar bastante presente e também ganhar dinheiro, pode brincar bastante. Quando chega adulto não dá mais. Presente. E teve gente que ainda não ganhou e deixou o recado para o pai. Não ganhou? Pede para o seu pai então que vai ver ali na TV. Tá bom, o cachorrinho. Pede para ele, fala que você quer um presente. Eu quero um presente. E nessa, olha, nesse dia das crianças eu ganhei um presente. Nós ganhamos. Ganhamos a Débora Carvalho como nossa repórter oficial do Vale Urgente. Obrigado, Cláudio Nicolini. Obrigado ao Cláudio Giordani por nos dar esse presente. Estou indo embora porque daqui a pouco a criançada vai curtir a beça com o sonho de Moraes, patati, patatá e a galera toda. Fiquem com Deus. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.